Meus amigos da Shoeire Móveis, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Shoeire e hoje meus amigos estamos no município, é entre o município de Baiti e o município de Pinhalão. Nós estamos no bairro que se chama Paloma. Viemos mostrar uma propriedade para vocês de sete alqueires com área aproveitável, mecanizável, sem alqueires. Então aqui você pode plantar soja, tem uma parte plantada soja, você pode fazer silagem, enfim, inúmeras possibilidades. Propriedade com rio cortando toda a propriedade, que na verdade no fundo da propriedade vai ter um encontro de dois rios aqui, certo? Um que vem do lado esquerdo e o outro que já está descendo. Uma casa de 200 metros quadrados mais ou menos. Eu quero que vocês acompanhem até o final essa oportunidade que eu estou trazendo para vocês, meus amigos. Meus amigos, então nós estamos aqui nessa propriedade, uma propriedade excelente, onde é que você pode ter um alto rendimento aqui em plantio, tá? Ela margeia a estrada principal, pode ver que a frente dela ali é toda em régua, tá? A linha entrada, estrada cascalhada, tá? Propriedade já contém Wi-Fi, certo? Aqui em cima já tem um pomarzinho formado, banana. O que mais nós temos aí, será, Pierre? O que? De fruta? É. Goiaba, laranja. Então bem aqui na entrada da propriedade você já tem isso aqui pertinho da casa. Olha para você ver que vocês vão poder acompanhar com o drone. Em volta da casa é uma área ampla aqui, você pode estar aproveitando bem também. Tem um barracão ali que eles usam para guardar equipamentos e tudo mais e um barracão lá no fundo, né, Lucas? Barracão grande também, né? Guarda-maquinário, ferramentaria e tudo mais, certo? Então aqui nessa mata, onde é que vocês estão vendo que é o começo, com o drone, com a propriedade grande, vocês vão ter que prestar bem atenção no drone. Onde vocês estiverem vendo uma área limpa, tá? Que está plantado só de uma parte de empastagem também, é a propriedade. Nós vamos demarcar. Ela começa ali naquele... naquele fundo ali, tá? E aqui é tudo descendo aqui, é margeando o rio, né? Tá? Nessa mata, que onde vocês vêem essa mata é que está margeando o rio. Olha para vocês verem que casa grande, uma casa com uma área praticamente em volta da casa toda, tá? Uma casa grande, 200 metros quadrados aproximadamente. Já, já nós vamos entrar ali para mostrar para vocês com calma, tá? Vamos acompanhando comigo, vamos chegar para o lado de cá, ó. Você tem todo esse espaço. Essa propriedade aqui, gente, se vocês quiserem mexer com estufa, Enfim, além do rendimento que ela pode ter aqui, que tem soja, você pode estar mexendo com gado, fazendo silagem, você pode estar mexendo com estufa, porque tem bastante água, tá? Enfim, são inúmeras as possibilidades. Inclusive, já tem ali, ó, tudo cercadinho. Um lugar para as galinhas ali, ó. Os canela amarela. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu acertei. Hoje nós acertamos, minha gente. Dá uma olhada aqui. Olha o canela amarela aqui, gente. Aí sim, hein? No fogão alheia, do jeito que tem que ser. Não, nós ganhamos dia hoje. Ó, churrasqueira com a boca grande, aqui para assar aquela costela, aquela leitoa. Inclusive, nós já temos ali, ó. Seja bem-vindo, trazendo a carne e a cerveja, Lócio. E tá aqui, bichinho, ó. Já tá no tipo. Mas nós, nós chegamos na hora, na hora certa, gente. Tudo criado aqui mesmo, mano. E tudo aqui, né, o franco caipira, tudo aqui, né? Tudo aqui. Vocês me perguntam, canela amarela, canela amarela. Olha que é a cor do franco. Como é que não chama de canela amarela? Olha a canelinha aqui, ó. Ei, coisa boa, gente. Vocês não sabem o cheiro que tá aqui. Ó, barracão grande, um tamanho excelente ali. Já nós vamos mostrar pra vocês. E é o que eu falei, ó. Essa aqui é a visão que a gente tem da área, do fundo aqui da residência. Uma visão ampla, né? Uma vista panorâmica aqui. Tá um pouco escuro hoje, tá? Por conta do tempo, né? Tem hora que chove, né, Lucas? Tem hora que faz sol. Paraná é assim. E é por isso que aqui o cultivo vai, o cultivo cresce. Por causa do clima. O clima é muito bom, é muito favorável, tá? Essa é a visão que você tem aqui da propriedade pro barracão. Vamos dar uma mostrada na casa aqui, Lucas? Ó. Aqui é a parte do fundo da casa, tá? É 220 metros com área. 220 metros com área, Lucas. Estamos falando aqui, ó. Já tem a lavanderia aqui, ó. Ó. Cozinha grande. Bem grande. Né? Ó o tamanho da mesa. Uma mesa de um tamanho grande. E mesmo assim sobra espaço tanto pros lados quanto aqui em comprimento. Certo? Tudo em forro, ó. Tem banheiro aqui, ó. Tem cachaça aqui ou não? Não, não é? Não tem, não? O Lucas é um dos maiores produtores de cachaça da região. Como é que é o nome da tua cachaça, Lucas? Rei da cachaça. É o rei da cachaça. O Lucas aqui é um dos maiores produtores de cachaça aí da região. É quando você vê um cara na calçada aí, porque o bicho tomou demais, ó. O rei da cachaça. Ó, aqui a área em volta. Um banheiro aqui fora, que é importante também. Quando fizer um churrasco, alguma coisa, o pessoal já vem aqui fora, né? Que é isso aí, não precisa ficar entrando dentro da casa. São quatro quartos. Ó. Casa com quatro quartos. Ó, uma sala grande de TV. Os comos aqui são todos bem amplos, né, Pierre? E alto, ó, pra você ver fresquinho. Ó, alto. O pé, quantas coisas mais tem, Pierre? 1,90. 1,90, ó. Então assim, isso aí é bom, porque pé direito alto, essa parte alta, deixa a casa bem fresquinha. Um quarto aqui já de começo, certo? São quatro quartos, gente. Vem acompanhando comigo. Vem acompanhando aqui essa maravilha de propriedade. O outro quarto. Cama box grande com guarda-roupa. Eu sempre friso isso pra vocês terem mais ou menos a dimensão que é o quarto. Quarto grande, tá? O banheiro social aqui que é pra uso interno, né, da casa. De um tamanho grande também. Pode ver o tamanho do box, ó. Certo? O quarto aqui. Todo segue mesmo padrão, praticamente, tá? Os quartos. Fresco. Janelinha aberta. Ó, esse aqui já é maior. É um quarto já com um tamanho maior do que os outros. Certo? E esse aqui é o corredor que a gente pega pra saída. Gente, é aquelas casas, casas de vô, que eu sempre falo pra vocês, né? Aquelas casas antigas que traz muita recordação, muita memória boa, certo? E a vista da sala? A vista, você sai da sala, que vista linda. Nós estamos aqui entre o município de Baiti e o município de Pinhalão, tá? Sete quilômetros da Lavrinha. Sete quilômetros de um bairro que se chama Lavrinha. Ali na Lavrinha tem tudo. Posto de saúde, escola, posto de gasolina, mercados, açougue, enfim. Você vai estar em meio à natureza, porque essa propriedade te proporciona isso. Com certeza, tendo em vista que ela tem um rio que margeia a propriedade. O que não é muito comum. A propriedade de fazer uma testada grande no rio, desse jeito. Nessa propriedade você encontra, além do rendimento que você vai ter aqui em soja, você vai ter essa parte de natureza, de mata nativa, tá? Vamos chegando, vamos acompanhando comigo. Aqui é onde fica os canela amarela antes de ir pra panela, né? Aí, ó, tudo cercadinho, ó. Isso aqui é tudo capricho do proprietário, certo? Acho que é tudo... Tudo capricho. Aqui tem uma bainha, ó. E a frangada fica solta, aqui ciscando, certo? Aqui desse lado já tem uma horta, já tem um sombrite aqui. Ó, tem de tudo aqui, cebolinha, plantar alface, tem couve. Gente, propriedade bem cuidada, é o que eu sempre falo. Pessoa que quer fazer uma propriedade bem feita, ele faz. Ó, bombinha aqui, tudo certinho. Pra irrigação também. E excelente oportunidade. Aqui pra baixo. Esse cercado que vocês estão vendo aqui todo, ó. Isso aqui é tudo pras galinhas. Ó o que eu falei, o sol já saiu aqui. Ei, nortão do parará, véi. Ó. Ali embaixo, depois da cerquinha, plantado soja. Ali naquele lado, a questão do rio, tá? Ó a frangada, tudo solta ali, ó. Vem comigo, vem chegando. Vamos acompanhando comigo. Que o vídeo é bom. Ó. Aí, ó. Lavor do que? De canarinho? Aí, gente. Aqui tem tudo canarinho, ó. Eles vêm dormir tudo aqui, ó. Vai criar tudo solto. Aqui é onde eles guardam, tá? Suplementos e... Eles guardam ração. Enfim. Tá? Aqui é tudo um lugar pra armazenar as coisas e ferramenta. Ferramentaria também que usa na propriedade, né? Então, lembrando, é uma propriedade de sete alqueires. Onde se planta cinco alqueires com beleza natural. Uma caixa de 220 metros com a área, tá? Onde vocês estão vendo aqui, ó. Tudo faz parte da propriedade, tá? Onde tá aberto aí, uma parte da mata, tá? Essa parte aqui é o que eu falei pra vocês. Onde ele faz a horta, o cultivo deles aqui. Então, assim, é uma propriedade autossustentável. Certo? Certo? Aqui que tá o bruto. O bruto, velho. É o Páscoa. Hã? É o Páscoa. Páscoa? Aí, gente. Isso aqui é vida na roça. Vida de campo. Vida no Nortão do Paraná. Aí, ó. Meus amigos, então agora, dei uma parada ali pra colocar o microfone. Tá ventando bastante. Nós estávamos ali, certo? E aqui tá a caixa d'água. Certo? Vem por gravidade aqui. É água dia e noite. Ó pra vocês verem que maravilha. Água dia e noite, gente. Tá? Então, assim, vem por gravidade essa água da mina. Que tá lá em cima. Depois, aí da... Da tuia. Agora nós vamos descer ali. Nós vamos mostrar pra vocês. O rio, certo? O rio que margeia aqui, ó. A propriedade. Vamos passar aqui pelo barracão pra vocês darem uma... Uma analisada. Certo? Aqui é onde é que eles deixam... As ferramentas, o maquinário e tudo mais. Certo? Ó, um barracão grande. De um tamanho bom. Bem estruturado. Então, quer dizer... Uma propriedade, isso aqui é importante. Porque se você for mexer com plantio... Algum tipo de cultivo... Você já tem essa parte aqui. E você... Essa estrutura. Tem uma parte de leiteiria aqui que tem as baia. Tudo certinho aqui, ó. Pra tirar o leite, ó. Tá? E a frangada voando. Quer a boba da ordenha? É. A ordenha dela tá montada. É só comprar as vacas. Ó. Tá montada aqui. Isso então assim, gente. É o que eu falo. É uma propriedade completa. Porque você tem a opção de plantio de soja... Safrinha, tá? E também tem a opção de trabalhar com gado leiteiro. Tá? Tá tudo pronto aqui. É comprar a vacada e... Fazer acontecer o negócio, tá? Isso é muito importante. Tá bom? Vamos chegando aqui. Vamos acompanhando com a gente. Vamos vindo com a gente aqui. E acompanhando, ó. Tudo arrumadinho. Tá? Vamos ali agora. Vamos chegar. Nós vamos chegar ali na... Na beirada do... Do rio. Qual que é esse rio aqui, Lúcio? Rio da Antabraba. Rio Antabraba. Rio Antabraba e Rio do Caché, né? Tem duas. Tem uma junção aqui de rio, sabe? Tem o rio do café... E o rio Antabraba. Tá? Aqui já tá em soja, ó. Vamos acompanhando, gente. Vem comigo. Vem comigo. Olha, assim, Samuel, ó. O rapinho aqui fala... Nossa, mas a soja, não dá pra ver. Isso aí de secado. Ele serve de cobertura e adubo. Isso aqui deixa a terra úmida também, né? Exatamente. Com a umidade. Serve de adubo também. Então vamos chegando, gente. Vem comigo. Vem comigo. Ó, propriedade fantástica. Vista panorâmica. Você tem a questão aqui da mata nativa aqui. Isso hoje em dia tem muita gente que procura. Que gosta de estar em uma propriedade rural. E gosta também de ter uma mata aqui. Uma mata nativa. Pra estar perto da natureza. Contato direto aqui. Com a fauna. Com a flora. Certo? Vamos chegando. Vamos acompanhando. Aqui nós estamos no meio do... No meio do bós. No meio da mata nativa, gente. Tá? Deixa o like. Compartilha o vídeo aí que... Dá trabalho pra fazer, gente. Não é simples como todo mundo pensa. Fala pra mim de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Eu gosto de saber. Tá? Compartilha o vídeo aí com os amigos. Compartilha ali. Tem uma setinha embaixo pra compartilhar no Facebook. Isso aí nos ajuda bastante. Engajamento. E se inscreva no canal. Não custa nada. Só apertar o botãozinho vermelhinho de inscrever-se aí. Que os vídeos vão aparecer diretamente pra vocês. Certo? Vamos chegando. Vamos acompanhando com a gente. Tá mal. Aqui eu fiz o carreto aqui, ó. Pra tirar a areia. Oi? Ele tá furo. Falta mostrar, mas eu fiz o carreto pra tirar a areia. Ah, pode tirar a areia também. Choveu bastante aqui no Nortão do Paraná. A gente tá aqui. Só escuta o barulho de passarinho. E tá aqui, gente. Ó, a água tá turva, tá suja. Por conta da chuva. Teve bastante chuva aqui no Nortão do Paraná. Vou dar um zoom aqui. Dá pra descer ali. Tá. Só usar o rio. É um rio aqui. Deve dar o quê, Lucas? Uns 4 metros de largura? É o menos. Aqui dá pra pegar até cascudo. E ó, gente. A gente tá no meio do mato. Mato nativo, ó. E esse rio praticamente faz um L aqui na propriedade, né? Ele desce aqui, gente. Faz um L lá perto do dia que a gente começou, naquela mata que eu apontei. Vamos chegar aqui. Ó, é tudo um bosque, gente. Tudo bosque de mata nativa. Pode ver as bitolas das árvores aqui. Mata nativa. Aí, ó. Aqui dá pra ver melhor. Aí, gente. Olha que maravilha. Tá sujo. Lembrando que choveu bastante, tá? Então, é um riozinho largo. E você tem essa oportunidade de ter no fundo da tua propriedade. Ficar um pouquinho quieto aqui, só pra vocês sentirem o clima aqui. Maravilha de Deus. Gente, propriedade completa, rendimento de soja, probabilidade de fazer, trabalhar com vaca leiteira, casa boa, bem estruturada, mina por gravidade, ribeirão na propriedade toda, certo? Sete alqueires. Planta-se cinco alqueires desses sete, certo? Entre em contato conosco. Nós vamos ter o maior prazer de atender vocês. Vai ter um voo de drone aí sobrevoando toda a área. Aonde vocês verem que tá limpo, é a área. Daí tem o mato cortando, nós vamos demarcar, certo? Então é isso, meus amigos. Fé em Deus. Pensamento positivo sempre. Quem tem Deus no coração, gente, não falta nada. Lembre-se disso. E segue o voo de drone. E vem com a gente, meus amigos. E se tornou um e-mato que não é chão, één. Maravilhoso! E aí E aí E aí E aí E chân E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.